Oi, oi gente boa! Aqui começa mais um vídeo pro canal, então bora pro vídeo, solta a vinheta! Então meus amores, eu melhorei mais ou menos, tô assim, na verdade tô bem melhor do que antes Então tô aqui de novo pra poder gravar vídeo pra vocês, com o louvor ali Minha voz ainda não tá 100%, porque eu tenho renite, eu tô bem mal ainda Mas tô me cuidando e não tem como, né gente? Ficar essa semana sem vídeo, então vamos lá, vamos adorar a Deus através dessa linda canção que eu vou louvar agora É isso, vem comigo! Curou-me 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 A minha cegueira Um homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus, o Rei da Glória Aleluia Ele mora Ele mora Acima das estrelas Ele mora Ele é Ele mora Jesus, o Rei da Glória Aleluia 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 O homem que mora, que mora acima das estrelas Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Então é isso, meus amores Espero que vocês estejam gostando Não esqueça de se inscrever aí no canal Compartilhe com seus amigos Deixe o like aí pra poder me ajudar Me siga aí embaixo também nas redes sociais E é isso, gente Um grande beijo pra você E até a próxima Tchau